Se a piranha gritar, é porque eu fiz o meu papel Se a piranha gritar, é porque eu fiz o meu papel Eu voto de quatro, deixamo, deixamo, deixamo no gel Índio, índio, índio come xota Índio come, índio come, índio come Só no cu, 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 só no cu Segura, rapazinho, o tambor, deixa minha voz só na capela Pra matar a saudade eu vou comer a irmã dela Pra matar a saudade eu vou comer as amiga dela Segura, rapazinho, o tambor, deixa minha voz só na capela Pra matar a saudade eu vou comer a irmã dela Pra matar a saudade eu vou comer Pra matar a saudade eu vou comer Se a piranha gritar, é porque eu fiz o meu papel Se a piranha gritar, é porque eu fiz o meu papel Eu voto de quatro, deixamo, deixamo, deixamo no gel Índio, índio, índio come xota Só no cu, só no cu, só no cu piranha Só no cu, só no cu, só no cu, pia Segura a paz e o tambor, deixa minha voz só na capela Pra matar a saudade eu vou comer a irmã dela Pra matar a saudade eu vou comer as amigas dela Segura a paz e o tambor, deixa minha voz só na capela Pra matar a saudade eu vou comer a irmã dela Pra matar a saudade eu vou comer Pra matar a saudade eu vou comer Vai! A CIDADE NO BRASIL